Manel Cruz, já assim. Não tenho muitas palavras para este senhor, senão uma grande admiração. Grande a Manel. Boa noite, pessoal. Para tudo. Eu sou o osso, sou o tremor, sou o acusador e o acusado, sou escusado, sou preciso recalcado, que convido no julgamento, estico com a pata, abrindo a delícia da família. Mas nesta escola sou o burro, se acho bonita, lisa gravada. Quero saber, do que uma mexita, erva bonita, muito cheirosa. Creio-me de si, nesse mundinho, tão molhadinho. Leite que eu como, quando tenho fome, não é do que se faz. E a cumbardia, eu chamo de ti, a minha comadre, tanto sabia da sua cozinha. ao sábado à tarde, sou a sardinha, puxando a brasa, debaixo do cu, ovo galado, sou galinha. Sou chocolate, sou surpresa, aquela promessa sobre a mesa, e a mesa, o contrato, a caneta, a chupeta, e a burocracia. Sou a lata vazia, da cor dourada, sou a cor dourada, da lata vazia, sou castanho, sou moreno, sou branquinho, bem porquinho, sou assado, sou cozido, sou serrante, colorido, sou tecido, como o rabo da videira. Eu fui amado, fui esquecido, continuo a pôr mais galha, para a fogueira. Agora que és tu, Eu vou deixar cair o império. Eu tenho a minha barba branca, de nadar pela farinha, sou o vício, sou o bolso, agulha, o traço e a lei, sou ingraça, sou boloso, a frente desmedido, tenho medo, choro muito. Pernamera, me embala, e gosto tanto, quando amo, e quero tudo, mas quero o bom, e nem sempre quero o bem, por isso sinto culpa, e quero afora, como a água, que anda embora, estar feliz, por ser raiz, de uma videira, mesmo que torta, deixar crescer, toda a diferença, que desça um fruto, à minha volta, no bom amante, na minha sala, na tua escola, na tua fala, a tua agência, a gente minha, as almas, as tuas, as minhas vizinhas, todas as velhinhas, as cremezinhas, tanto ao laço, dá-lhes espaço, dá-lhes o tempo, tira o focinho, dá-lhes carinho, como aos moridos, e às avózinhas, tudo coninhas, tão mal amadas, flores caridas, são como as joias, do meu regaço. agora que és tu, para a minha sofrer, e a lágrimas tantas, e o oceano, barcos ao mar, podemos, deixar, cair o império, sobre as glúteas, tenta molhar, para semear, sabendo, que o sol, é luz e sombra, empatia na cartografia, para marear, podemos, florir, sobre este império, e descobrir, o mundo cá dentro, somos o mar. Manel Cruz, what? Obrigado, pessoal! Stereo Solo! Ganda Manel! Bucket list! Fazer uma música com Manel Cruz! Dan! Dan San!